E aí, Zeferinos? Mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no canal. Então, ó, você tá chegando aqui agora no canal, Capitão Zeferino, tá cheio, assim, o que será que é esse casal, esse nome, enfim, tem muitos vídeos na playlist. Mais de mil. Mais de mil vídeos. E é isso, gente. Então, assim, são vlogs diários, com foco na casa, bem-estar, decoração, dicas, enfim, o nosso dia-a-dia, né? Nosso dia-a-dia, nosso lifestyle, então é isso. Indica pros amigos também, você que já é inscrito. E se chegou agora, faz o que o Paulo falou, se inscreve, ativa as notificações e segue a gente em todas as redes sociais, que lá rolam spoilers, ok? Tá bom? Então agora roda a vieta e vem acompanhar. Olha aqui. O quê? Presente para você. Ela tinha ganhado da Tamir, de uma aluna, só que não tinha vivido. Aí eu tava ali na praça, aí eu olhei e só tinha essa. Eu falei, ih, a Fran gosta disso, gostou. Amei, muito obrigada. Que presente mais lindo. Bem-vinda. Ó, o cara falou o seguinte, que o ideal é botar num vaso maior, que ela cresce, e é importante misturar matérias orgânicas, tipo folha seca. Tava imaginando, eu sempre jogo fora as folhas secas. Ele falou que é misturar na terra, misturar casca, misturar não sei o quê, e ela só pode molhar de dois em dois dias. E ela gosta... Não, ela gosta de muita claridade. Ela não gosta de sol. Ela gosta de muita claridade. Claridade, não sol, né? Então, aqui é muito claro. Então... É. Ó. Bem-vinda, plantinha. Também comprei um presentinho pro Paulo, ó. Fui no mercado pra comprar pepino pra fazer uma saladinha, e acabou que essa cervejinha tava na promoção. Então, comprei de presente pra ele. Tá vendo só, gente? Tá uma troca de presente nessa casa. Bom dia! O que que tá rolando aqui no quarto hoje, ó? Do nada, uma balança aqui, né? Pra ver como é que tá a vida. Ó. Tamo trocando toda a roupa de cama, porque chegou, né? O edredom que a Fran enviou pra lavanderia. E aí, resolvemos trocar toda a cara do quarto. A colcha, o modelo, a roupa de cama, mesa aposta. A cama aposta. Ai, ai. Então é isso. Vou terminar aqui de ajudar. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Prontinho, voltamos na nossa primeira cama. Quem lembra da reforma que a gente fez no outro apartamento do quarto? Que foi quando a gente investiu nessa roupa de cama, branca, com essa peseira que eu mantive, né? A peseira foi a coisa que a gente manteve. E esse porta-travesseiro desse travesseirão. Aí voltamos com esse linho amarelo, que eu acho lindo, mostarda, e a almofadinha. E aí a gente ficou com a caminha branca, uma vibe mais clean, mais praia, mais relax. E aí hoje eu vou passar esse cafuné, gente, que é um cheirinho próprio pra cachorro. Como o Zef dorme com a gente, às vezes, né? Eu gosto de passar um cheirinho que não vai afetar o narizinho dele. Nem sempre a gente faz isso. Às vezes a gente usa outros, mas aí usa incômodos que ele não frequenta tanto, ou que ele não fica tanto tempo, né? Me conta se vocês gostaram dessa nova arrumação da cama. E a gente amou, porque tava precisando dar uma clareada, né? Uma relaxada a mais. Enfim, amei. Cestou mesmo por aqui, hein? Uhul! Cestou! O Paulo tá passando o aspirador, gente? Porque aqui a Samambaia solta um monte de... Acho que é reprodução, ela tá jogando umas coisas. Umas coisas, umas bolinhas, ó. Muita folhinha. Aí a gente vai, enquanto o café tá pronto, a gente tá passando essa aspiradora aqui. E o bom dele é que se você não acessa... Ó, você vê como eu sei tudo, né? De aspirador. Ela vai assim, ó, na mão. É, esse é muito bom. Eu passo na bancada também, no assento, quer dizer... É maravilhoso. É ótimo pra passar no carro também. É, muito bom. É isso, sexta-feira, começando tudo diferente. Vocês sabem que a gente costuma tirar roupa de cama na segunda-feira, né? Quando tem a Adriana. Só que essa semana, como a gente viajou, a nossa roupa de cama ficou, tipo, três dias apenas. E aí aproveitei pra fazer a lavagem do edredom pra trocar tudo de uma vez. A única coisa que eu não troquei foi a peseira e o almofadão. Mas isso é uma coisa que é mais fácil de lavar, lavo regularmente. Então é isso, tô gostando de começar o dia diferente. Eu adoro coisas diferentes. Eu gosto de uma rotina, mas eu gosto de coisa diferente também. Ai, que saudade das minhas mesas de café da manhã! Ó, hoje, complementando o dia diferente. Bom, eu sei que vem muita coisa por aí. Então você continua assistindo, já dá o like, já segue a gente e já ativa as notificações. Montei aqui uma mesa nessa temática azul, azulejos com azul, limão e siciliano, as coisas que se conectam. Estamos tomando um cafezinho e vamos comer uma Magic Toast com geleia de frutas vermelhas, né? Não, de framboesa! Ai, eu sou muito chique! Com... Cream cheese e café! Cream cheese! Não, ai, eu sou muito chique, foi bom, né? Foi ótimo! Eu achei que eu tivesse comprado de frutas vermelhas, mas eu comprei de framboesa, que eu amo! Amo, amo, amo! Então é isso, gente, bora tomar café! Acabamos de voltar do passeio com o Zef, na verdade eu voltei pra casa, o Paulo foi pro ateliê e resolveu algumas coisinhas, que amanhã tem aula, né? E ó, gente, já lavei aqui a... essa colcha, né, que tava na cama e já estendi também. Tem uns pelinhos, né, que é normal, mas depois é só passar uma escovinha e é isso. Agora eu vou descer pra fazer meu treininho rápido, porque a gente não pode esquecer de cuidar do nosso corpo. Eu até vi um... uma fala de um treinador americano, ou gringo, né? Ele falava muito assim, se você só der amor, 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 affection, 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 você não vai conseguir atingir outras coisas. E aí ele fala que o dia, né, isso era uma fala assim pra mães e tudo mais, eu caí num negócio desse. E aí ele falou assim, que você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo e você precisa... desses três pontos, né? E amor, então você precisa... corpo, mente e cuidado da parte interna, do carinho e tudo mais. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, não ficou bem, porque era tudo um contexto que tinha lá. Mas acho que valeu aí a dica, pensem nisso, tá? Se vocês estão esquecendo alguma parte da vida de vocês, a gente tem que voltar a... e olhar pra isso. Eu sei que é muito difícil, não é simples assim, até pra gente, né, que tá aqui impulsionando vocês todos os dias. Mas a gente tem que tentar e às vezes é hora de parar e recalcular a rota e, enfim, mesmo... Acho que pra ninguém é fácil, cada um tem os seus problemas, mas a gente não pode minimizar o problema do outro e nem os nossos também. Então é isso. Banho tomado e agora eu vou me arrumar, porque a gente vai sair. Temos vários compromissos, vocês vão junto com a gente, então não vou ficar contando aqui com antecipação. Mas eu queria muito gravar um vídeo de looks antes da gente ir. Então eu vou tentar me arrumar pra ver se dá tempo da gente fazer isso. Se der tempo, eu mostro pra vocês um pouco dos bastidores e da ideia do vídeo, um vídeo pro Instagram. E também mostro um pouquinho da maquiagem se tiver alguma coisa, assim, fora do normal, tá bom? Prontinho, já estou pronta. E, gente, tá a maior correria aqui, então não consegui mostrar pra vocês nem eu me arrumando e nem a transição dos looks. Mas vai ter vídeo no Instagram, a gente conseguiu gravar. E vocês que estavam me cobrando, veste os looks da Shein e tudo mais, o vídeo é exatamente com a maioria daqueles looks. E aí vocês vão conferir se esse look já for, se esse vídeo já tiver sido postado. Eu vou deixar aqui embaixo, mas corre lá no Instagram pra vocês curtirem, tá bom? Vocês vão conseguir ver mais ou menos as roupas como ficaram vestidas em mim. Eu já estou aqui com minha blusa nova, que eu tô apaixonada, que eu usei semana passada. E tô usando a calça da Shein também, vou virar, vou no espelho pra mostrar pra vocês. Ah, e antes disso, a maquiagem, gente, ó, ficou assim. Eu fiz um pouquinho mais forte, porque eu quero que ela dure o dia todo. A gente tem almoço, depois a gente vai fazer o cabelo, tratamento, mais uma coisa, mais outra coisa, outra coisa. Mas enfim, de meio dia até a noite a gente tá ocupado, então eu quero que a maquiagem dure. Então eu fiz um pouquinho mais escura pra ela transicionar do dia pra noite. Óbvio que ela tá um pouquinho mais pra escura. Mas assim, eu gosto, confesso pra vocês que eu gosto. E é isso. Um dia eu posso voltar a fazer... Posso começar a voltar a fazer umas maquiagens pra vocês? Vocês me pedem muito também? Comenta aqui se vocês querem. Porque aí de vez em quando, quando tiver coisas assim, eu me organizo, gravo no meio do vlog, né? Ou então a gente pode até fazer um flashback de maqui e fala. O que vocês acham? Ó, e o look vai ser este. Coloquei só uma argola, que é a mesma argola que eu gravei. A calça da Shein, que ficou maravilhosa. Com esse sapato laranja pra chamar a... Aqui, ó, fazer esse contraponto com esse laranjinha aqui. E é uma cor que eu acho que super combina também, né, com azul. A calça, gente, essa pantacor ficou incrível. Eu vou deixar de novo aqui embaixo pra vocês, quem quiser comprar, garantir a sua. Eu achei que ela vestiu muito bem. Ó, atrás ela tem essa costura aqui na meio da perna. Eu achei o máximo. E adorei. E gostei do look. Tô viciada nessa blusa. Coloquei uma manguinha porque a gente vai pro shopping também. Então pode ser que fique fresquinho e eu tô protegida. E tá vendo esse recorte aqui, como ele é sutil? Achei que fica muito tranquilo de usar. É isso. Esse é o meu look de hoje. Gente, esqueci de mostrar pra vocês ontem. Vim aqui pra descer a cortina da varanda, né? E aí eu lembrei... Me deparei com essa cena aqui. Olhem pra isso. Ontem eu montei esse vaso aqui com as duas orquídeas novas que a gente pediu. E olha só que espetáculo. Uma é um acontecimento maravilhoso, super diferentona. E a outra veio com duas hastes. Olha pra isso. Muito incrível, né? Eu não sei qual é a mais bonita. Eu só sei que elas são lindíssimas. E ficou uma imponência esse vaso. Olha que coisa mais linda. Lembrando que a gente tem cupom de desconto, Juliana Flores, CZ10F. Pra 10% de desconto, frete grátis. Entregue em todo o Brasil. Então aproveita, se presenteia e presente quem você ama. Sextou, viemos aqui no shopping, bateu aquela fome. Então sentamos aqui na... Qual buquê é a fã? Pan Perdiu. É uma blanche em guia. É como se fosse um café francês, pareciense, no meio do Rio de Janeiro. É isso. E já chegou aqui, ó. A gente pediu uma brusqueta de salmão. Olha que linda. Olha isso. Uau. Que cara boa. A gente vai experimentar e vai contar tudo pra você. Ó, pedimos uma brusqueta de salmão pra dividir. De entrada. E aí vamos experimentar. Ó, quem tá aqui também. Louco pra querer. Quem sempre vem, né? É, sempre vem. Ele sempre tá com a gente. É uma graça, ó. Tem essas florezinhas lá dentro. Depois eu vou mostrar. Tem vários elementos, né, da decoração que remetem a Paris, a França. E é isso, gente. E tem uns doces, meu pai. Eu vou guardar o espaço pro doce. Isso aí. Existia uma salada ali. Mas tava tão bonita e tão deliciosa que a gente já devorou. Olha isso. Eu também já comi a minha. Ó, croque madame. E adorei que vem um coraçãozinho em cima. Hum, que delícia. Gente, não para de chegar coisa. Agora eu escolhi um croissant natural com queijo minas padrão gratinado, né? Derretido. Tá com uma cara, gente. Eu tô salivando aqui. E tudo a gente tá dividindo. É. Mesmo não gostando de dividir. Eu não gosto de dividir. Me conta aqui, você casal, você que tá assistindo a gente, se você com seu par, vocês gostam de dividir. Eu amo dividir. Eu acho incrível. Eu gosto. Mas hoje eu tô abrindo uma exceção. É. Ele tá indo na minha. Eu tô abrindo. Tchau, tchau. Gente, pra fechar os salgados a gente pediu um pão de queijo com queijo Minas, salame e uma gelinha de pimenta. É super saboroso, bem gostoso, bem diferente, eu já experimentei, mas aí foi bom que eu abri pra vocês verem as camadas. Olha quanto recheio que vem. Pra finalizar nosso almoço, brunch, a gente pediu um cappuccino, eu pedi com pó de canela e chocolate. E Paulo veio com calda de chocolate, claro, né? E um croissant de doce de leite que não pode faltar. É isso, dieta temos. Dieta temos. Gente, olha isso aqui que Paulo pediu agora, um bolo de nozes. Gente, olha só. Vocês não acham que estamos comendo muito? Não é possível. Eu e a Fran toda hora, ai, podia pedir um negocinho. Eu falei, caraca, a gente tá comendo muito caro. Muito caro, você que pediu isso aqui. Eu? Aham. Aham. Olha que coisa linda. Esse é seu, eu não vou comer mais. Olha que lindo, meu Deus. Você que quis bolo de nozes, você vai comer tudo. Não, tudo não, você vai dividir comigo. Você vai dividir comigo. Aham. Nem mostramos no vlog, mas agora estou mostrando pronta. Ó, cabelos tratados aqui no escadê, Renata. Por sinal, temos cupom de desconto pra quem quiser comprar os produtos. É Zeferino 20. Zeferino 20. Zeferino 20. 20%. Olha aqui. Todos os produtos no site. Aproveita, gente. Proteína, todo mundo tem que comprar. E o resultado é esse, ó. Vocês estão comprando agora aqui. Rejuvenescidos. Paulo também aproveitou pra cortar as pontinhas. É isso, agora partiu pro nosso próximo rolê. Enquanto isso, Zefer tá aqui, ó, desmaiado. Gente, ele ama vir aqui. Ele já dormiu de um lado, já dormiu do outro. Já dormiu com a cabeça aqui, encostada nessa bordinha. Bebeu água. Uma coisa. Ele ama ficar aqui no escadê, Renata. Chegamos aqui no Shopping Leblon, no Carandai 25, pra prestigiar a nossa amiga, que tem uma marca fitness, a Krieger. E eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar aqui nesse local, né, a marca, por três meses. E, gente, vocês não estão entendendo. Ó, vou mostrar as peças de pertinho pra vocês verem que coisa mais incrível. Ó, essa é a Krieger. Olá. Júlia, que vocês já conhecem. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ó, já está vestindo o Krieger o casaco que ela não tira. Nossa, o macacão. Um macacão incrível com recortes. Olha que lindo. Olha a barriga. Lindo. E o que eu achei, o diferencial, ó, recorte e o pezinho, ó, a marca aqui tem pezinho. Veste super bem, tecido super gostoso, gente, ó. Não dá pra vocês terem noção. Vocês têm que comprar pra vocês terem ideia do que eu tô falando. E, ó, aqui tem a coleção. Ó, essa saia. Esse short saia é maravilhoso. Eu já vi algumas coisas que tá vindo por aí. Spoilers. Ó, regatinha. Tops diferenciados. Olha isso, gente. Que coisa linda. É um nudezinho com essa costura aparente. A marca aqui. Tem macacões pra quem ama. Ó, esse que a Júlia tá vestindo é esse. Tem aquele top que eu mostrei pra vocês no final de semana em Angra, ó, que eu tava usando. Com a telinha que é maravilhoso. E as ondinhas. A calça que eu tava usando também, ó. Com as ondas aqui, maravilhosa. E tem essa parte do branco, ó. A mesma camisetinha, regatinha no branco. O top, esse top aqui também eu tenho no preto. E ele é maravilhoso. Sainha e os tons de creme. Olha que lindo. Sério, incrível. Vai ficar aqui. Galera do Rio, quem quiser conferir, vai ficar por três meses. E tem outras coisas também lindas aqui. Pra vocês conferirem. Acabamos de voltar pra casa e eu lembrei que tinha uma pizzazinha lá. Então eu fiz rapidamente uma pizza, gente. Trinta minutinhos, tava tudo pronto. Montei uma mesinha aqui básica. E é isso. Vamos jantar e voltamos amanhã. Ó, caminhando aqui, ó. Uma ação muito legal. Lugar de autista em todo lugar. E ó quem tá aqui. Galera do Abratio. A galera do Abratio Plaza, Niterói, ó. Oferecendo um iced tea. Ó, todo mundo aqui com camisa. Fora isso tem plantinha, né? Muda de planta, água. Tem ali recriação. E vai ficar até que horas hoje? Até meio dia, ó. Então, quem nunca experimentou... Esse é qual, Chá? Limão e natural. Ah, tem o limão e natural. É maravilhoso, ó. Aí leva a garrafinha. Ó, que massa. Ah, que delícia. Adorei. O Abratio sempre apoiando causas interessantes. Ó, é importante. Domingou por aqui. Já demos nossa caminhada de manhã cedo com o Zef. Aí eu já voltei pra casa, já dei banho nele. Ele tá aqui embaixo, ó. Da cadeira. Figura. Porque eu dei a comidinha pra ele. E tô adiantando o nosso almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Na verdade, eu já adiantei muita coisa. Mas vou mostrar o que eu tô aprontando agora. Já coloquei aqui no forno um chester. E coloquei naquele assa fácil, aquele saquinho pra assar rápido. E ele tá aqui já tem uns 50 minutos. Acredito que mais uma hora esteja pronto. E já coloquei também uma batatinha aqui. Já fiz o molho da maionese. Agora eu vou descascar essa batatinha. E também vou fazer uma farofinha. Que a gente gosta de fazer. Tá tipo quase que uma ceia de Natal, gente. E aí eu vou fazer uma farofa. E Paulo foi lá buscar meu sogro, que ele vai almoçar com a gente hoje. Afinal de contas, né? Um frango desse, delicioso. Tem que ter mais pessoas pra degustar com a gente, né? Não é mesmo? E é isso. Quando tiver tudo pronto, vou montar uma mesa bonitinha. Mostro pra vocês. Já montei a mesa aqui do nosso almoço. Escolhi essa temática verde. Porque eu adoro esses pratos aqui. De coqueiro. E eu acho que eles tem uma vibe muito legal. Coloquei talheres de bambu, nosso suplá de ratã. E esses guardanapos aqui de abacaxi. A mesa ficou assim, né? Esse tom de verde, branco e coisas naturais, né? Itens de coça-vegada natural. E o nosso convidado já chegou. Nosso convidado de hoje chegou. Dá oi pros seguidores. Veio me visitar. Fala aqui pra câmera. Seguidores, boa tarde. Como que você está se sentindo? Bem. Ah, as pessoas estavam querendo saber. Como que está essa temporada de morar sozinho? Como que você está lidando com isso? Estou me girando. Aos poucos, né? Está reaprendendo a ser independente, né? É, exatamente. Você esquenta a sua comida. Você assiste a sua novela. É. Tem tomado os remédios. Conta. E quantas roupas? A pessoa botou todas as roupas do... Gente, parece um... Nem vou falar nada. A varanda botou as roupas pra pegar um sol pra tirar aquele cheiro de morro. Não vou mostrar não, mas olha, ele está aqui admirando. E o ventinho, não está bom o ventinho? O dia está lindo. Gente, é ótimo. Você viu minhas orquídeas aqui, João Paulo? Você viu minhas orquídeas? Que bonitas. Olha só que coisa linda. Aquela sua morreu, né? Vamos ter que comprar outra pra você, né? E aí eu... Ela chustosa toda. Mas a gente vai comprar outra. Você quer que eu peça uma cor de rosa na próxima vez? É, bonita. Olha essa também, ó. Que tem umas pintinhas lindas, né? Olha o céu como está. Lá é o forte, pai. Você está vendo lá no fundo? Fortaleza de Santa Cruz. Santa Cruz, né? É. É isso, gente. Daqui a pouco voltamos e mostramos mais. Fortaleza fez maionese, fez farofa, fez Chester. É tipo uma ceia de Natal no meio de abril. E aí, tá feliz? Tá feliz com esse almoço? Fiz uma cara assim, ó. Está contra a luz. Olha a cara dele. Vem almoçar com a gente. E é isso. Zé fica esse que está bombando aí, né? Com o... A orelha, não. O pescoço do Chester. Eita felicidade. Então é isso, gente. Fiz uma maionesezinha, farofinha, como o Paulo falou. O Chester aqui. Esse Chester eu comprei com a intenção de comer na Páscoa com os meus pais. Mas eles tiveram um imprevisto de colheita. E aí não puderam vir. E também as passagens altas e tal. E aí a gente está comendo hoje e está tudo bem. E a gente faz um outro Chester numa outra oportunidade com eles. Exatamente. Então é isso, ó. Mesa linda. Eu amei essa mesa. Eu adoro esses tons de verde com esse prato. Adoro. Domingou por aqui, aqui, ó. Em sorvete. E um pequeno sorvetinho. Estão aqui curtindo. Ele escolheu copinho e a gente na casquinha. E vendo esse visual aqui, ó. Da praia. Trouxemos o Zé, que está latindo ali. Ó. Aproveitando que eu vou guardar. Estava precisando de uma havaiana. E aí, óbvio, que acabei indo na farm. E comprei uma havaiana com estampa de banana. Queria de abacaxi, mas não tinha. E aí ela é amarela, ó. Olha que bonito. Cheio de banana com a tira. Enfim, gente. Tem no site. Eu vou deixar, inclusive, o cupom de desconto que dá frete grátis e 10% de desconto. Pra vocês comprarem o chinelo de vocês no site usando o nosso cupom de vendedor. Tá bom? Gente, agora que eu percebi. Combina com a sua roupa. Combina. Gente, alguém deitou ali. Morgou. Morguei. É, relaxando? Tô relaxando. Vim ler meu livrinho. Aí deu uma paz. Enquanto eu tava editando, você ficou aí. Você tá ativa assim, ó. No divã. Cadê o gorducho? Não sei onde ele tá. Cadê o Zefinho? Será que tá aqui? Nem vou tirar ela daqui. Do lugar dela. Eu acabei de perguntar. Quer que eu levante? Não. Aí ele quer botar a culpa em mim, gente. Sim, vou deixar ela aqui. Que é isso. Ela tá dando uma relaxada, domingou. Pra recuperar ainda mais as energias. Hoje foi um domingo delicioso. Maravilhoso. Eu até postei no Instagram, que foi leve. Gostoso. Divertido. Em família. Isso abastece muito a gente. Assim. A nossa energia. Pra uma semana nova que se inicia. Então é isso. Desejo uma ótima semana pra todo mundo. Boa semana. Produtividade. Paz. E só coisas boas. Só coisas boas. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.